Qual é a tua formação musical, assim? Há cinco anos eu passei tocando pelo norte em grupos musicais, em balinhos. Música, propriamente, eu comecei a fazer de uns quatro anos pra cá. E a tua música mistura muito o som dos cantadores de feira com a música internacional, de um zanero geral? Exatamente, porque a transação dos cantadores de feira é uma coisa que a gente cresceu ouvindo aquilo tudo, gosto muito de cantar aquilo, e mesclou com a formação de música pop, rock, no caso, que eu passei esse tempo todo tocando, gosto muito de escutar. Então fica uma espécie de mistura nisso e sai, assim, uma soma. Desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Música Há menos termoneiros, tolros, a me torturar. Música Fotografias recordadas no jornal de folhas Amiúde Amiúde Hank